E o cara fez uma pergunta muito boa sobre o RPG Quanto de exposição paranormal tem o salsicha do Scooby-Doo? Eu tenho que montar a ficha dele e eu vou responder Mas se ele transcender ele fica forte pra caralho Aquela cena que viralizou dele descendo a porrada em todo mundo é logo depois dele transcender É tipo uns 80% eu acho E aí